Batucada Boa Faço uma pocha contigo se você for numa roda de samba E não gostar do bagote amigo, eu pago a conta é tudo comigo Mas se você gostar e confessar que não quer ir embora Fico contigo até um romper da aurora, aí amigo tem pele que chora Chora o tempo perdido, chora fica comovido Ao perceber que é verdade o samba não é moda Embalado na magia, vai chorar de aleveia Ao conhecer a levada do samba de moda Batucada Boa Cerveja gelada Que mulher bonita, quem é que não gosta? A escolha se rouba A setor que ajeita A minha proposta Batucada Boa Batucada Boa Cerveja gelada E mulher bonita, quem é que não gosta? A escolha se rouba A setor rejeita A minha proposta Vai, ô Fica Faço uma pocha contigo se você for numa roda de samba E não gostar do bagote amigo, eu pago a conta é tudo comigo Mas se você gostar, eu confessar que não quero ir embora E eu fico contigo até o romper da aurora Aí amigo, quem perde é que chora Chora o tempo perdido, chora fica comovido Ao perceber que é verdade o samba não é moda Embalado na magia, vai chorar de alegria Não conhecer a levada do samba de bota Batucada Boa Cerveja gelada Que mulher bonita, quem é que não gosta? A escolha se rouba A setor rejeita A minha proposta Batucada Boa Batucada Boa Batucada Boa Cerveja gelada E mulher bonita, quem é que não gosta? A escolha se rouba A setor rejeita A minha proposta Samba pra gente tá escrito essa parada Cerveja gelada É na palma da mão E mulher bonita, quem é que não gosta? Quem é que não gosta? A escolha se rouba A setor rejeita A minha proposta A minha proposta É Samba pra gente Batucada Boa O que está na palma da mão O que está na palma da mão? O que está na palma da mão? A minha proposta Entendido com 여��